Olá pessoal, beleza? Chegou o multímetro, veio da Proese, tá aqui, tudo bonitinho, Proese, é o endereço aí da Proese, nota fiscalzinha do lado de fora, como manda, né, a lei, é, um produto de empresa, nota fiscal tem que tá do lado de fora da caixa. Tá aí, código de rastreamento, se você quiser rastrear aí, ó, tá aqui, o multímetro tá aqui, ó, tudo bonitinho, fechado na caixinha, hoje eu não vou mexer nisso aqui, porque minha esposa não tá legal e eu preciso dar atenção a ela, tá ok? uns probleminhas aí, se não é uma mulher, quando tá nos primeiros meses de gravidez aí, fica chatinha pra caramba, então hoje não vou fazer vídeo dele, vai ficar aqui pra amanhã, tá ok? Peço perdão a vocês aí que estão acompanhando aqui no canal essa entrega, né, e seu Carlos hoje me mandou até a mensagem do WhatsApp, o seu multímetro deve chegar hoje, não sei o que, faz um vídeo, não sei o que, tá, só que hoje não vai dar pra fazer vídeo. Falou, pessoal, desculpa aí, um abraço a todos, um abraço aí, seu Carlos, um abraço a todos vocês que acompanham aí meu canal aí. Então, fica ligado aí que amanhã vai sair o vídeo do, desse multímetro aqui, um abraço.